Música Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Programa Tribuna do Povo Falar diretamente com a comunidade Dando voz para expor suas necessidades e propor soluções Essa é a proposta do programa Programa Tribuna do Povo É um programa popular diretamente ligado às comunidades Aos movimentos sociais, aos movimentos populares de Calcaia O dia a dia da população Os problemas, as reivindicações e as informações de Calcaia São abordados com seriedade e responsabilidade social Programa Tribuna do Povo É na M930, Rádio Metropolitana de Calcaia Programa Tribuna do Povo Tem uma apresentação de Ivan Monteiro Augustinho Ferreira Lima Ieri Brasil